Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre prepare-se para você ficar calmo, calmo, sobre pressão, porque tudo, na verdade, está prestes a ficar louco, é uma loucura, e isso, na verdade, tem muito a ver com o externo, né? Quantas notícias, quantas tragédias você vê diariamente? É só tragédia, né? Você liga a televisão, é tragédia, a rede social, é tragédia, independente da rede social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, você vê, né? É só WhatsApp, é tudo, né? Tem gente sempre repassando para você, falando, não quero receber essas notícias mais, não faz mais sentido para mim, mas aí você vê essa loucura, né? As pessoas, na verdade, ao invés de elevarem o nível de consciência, consciência, e você já sente isso, você faz alguns dias, ou mesmo semanas, ou anos, que você já está sentindo esse chamado, já não se conectando a muita coisa relacionada a aspectos que nós poderemos dizer só mundanos, materiais, né? Não que a matéria seja ruim, mas essa coisa só de focar naquilo que está todo mundo focando, não necessariamente vai levar, né? Nunca vai levar, na verdade, se a gente ver a afirmação em relação às antigas civilizações, ao próximo nível evolutivo que nós precisamos estar. Então, quando a gente pensa em relação a você estar mais calma, né? Em relação à sob pressão, a gente tem que falar para você, caramba, você é uma pessoa que se considera paciente? Algumas perguntas chaves aí que eu vou fazer para você. Você se considera uma pessoa que, quando você é estressado, estressado, você fica calma para analisar o cenário ao redor? Você, por exemplo, quando está nervosa, nervoso, você começa a prestar atenção no seu corpo, como ele está se manifestando, ou seja, os seus gestos, as suas caretas, a forma até que você se movimenta, como se fosse um palco no teatro. Você começa a ver como que você se movimenta, né? É interessante isso, porque a grande maioria das pessoas que vai me escutar, vai me assistir, vai me ouvir agora, vai me sentir, vai falar, não, eu não percebo nada. Pois é, é essa sacada que eu quero dar para você, porque essa loucura que acontece ao redor, acontece muito pela falta tanto de inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência física, inteligência intelectual. Ou seja, o nosso corpo, a nossa mente, o espírito, como eu sempre falo na tríade da alquimia da mente, ele é baseado em algumas competências. E todos vocês, você que está me assistindo agora, me ouvindo, você também tem essas mesmas competências. Não existe diferenciação, né? Todos nós somos seres espirituais, energéticos. E a partir do momento que você cada vez mais estuda isso, vivencia isso, você coloca isso para trabalhar para você, você começa a entender, caramba, peraí, eu acho que tem uma tecnologia. Eu acho, eu acredito, eu sinto, até no meu coração, no fundo do meu coração, que existe algo que eu preciso trabalhar, que eu preciso vivenciar, e consequentemente isso vai levar do meu ponto A para o ponto B, né? Ou seja, você quer um emprego? O emprego. Transição de carreira? Transição de carreira. Mais dinheiro? Mais dinheiro. Mais saúde? Mais saúde. Um relacionamento feliz? Um relacionamento feliz. Viajar? Viajar. Tudo aquilo que você quer manifestar nesse exato momento. Uma rotina saudável? Alguma coisa assim, né? Cada um tem um sonho, é um seu, seu, mas você tem e quer bater metas, você quer resultados, você quer crescer e não tem nada de problema nisso. Na verdade, se você não está crescendo, você está morrendo, né? E aí, consequentemente, quando a gente pensa em relação a calmaria, tem a ver com essa inteligência. Primeiro de tudo, por isso que eu estou te falando, você talvez não respondeu as perguntas que eu fiz lá. Diego, eu não consigo. Então vamos lá, algumas estratégias, falar com você, compartilhar com você. Mas não adianta, na verdade, a gente falar de estratégias aqui, de você, de possibilitar para você alguns conselhos que dão certo, né? A gente já ia há 15 anos já no mercado, trabalhando isso internacionalmente. Se você não colocar em prática, tá bom? Então preste muita atenção, mas não escute apenas, não assista apenas, mas coloca uma das estratégias hoje para trabalhar para você, tá bom? Primeiro de tudo, por que você tem que ficar calmo em relação a essas tensões, a essa frustração, ou mesmo se a gente pensar o estresse, né? Que você é colocado, é colocado todo dia, a pressão. Primeiro porque, o aspecto 1, você tem, sempre é colocado a viver no movimento, vamos dizer assim, de sobrevivência, de pressão, de medo, né? E quando você é colocada sob pressão, alguns aspectos instintivos relacionados à própria humanidade são colocados em chave, em pauta. E a gente pode dizer, principalmente do cerebelo, que tem a ver com o nosso cérebro reptiliano. Até em inglês a gente fala dinosaur brain, que seria o cérebro dinossáurico, o cérebro jurássico, né? Então tem a ver com o nosso cérebro primitivo. E muitas vezes, quando você é colocado sob pressão, você fica com raiva, você fica com ódio, né? Você fica, sabe assim, frequências vibracionais muito baixas. Ao invés de você reconhecer, peraí, eu de novo estou sentindo isso, mas eu não sou apenas assim, eu também sou assim, né? Todos nós temos essa parte do nosso cérebro. Só que ao mesmo tempo, por que eu só estou desenvolvendo essa parte da sobrevivência? É um ponto a ser colocado em pauta, é você pensar sobre isso. Por que que, na verdade, você toda vez está sendo colocada sob pressão? Será que sou eu me colocando sob pressão, né? Ou mesmo é alguém fazendo isso por mim, né? Eu sempre falo isso porque nós vivemos numa matrix mental, existe um governo oculto, que sempre está impedindo a humanidade de crescer, ao longo de não só décadas, nem séculos, mas há milênios, forçando a própria humanidade a não evoluir. A estar estática, estático, inerte, num nível de consciência cada vez mais medíocre, ao invés de evoluir. E cada vez que você evolui, você começa a enxergar a mesma coisa que eu estou falando aqui. Por isso que a gente criou vários cursos, vários treinamentos, mentorias, para te ajudar em relação a esse aspecto. O grande lance é você também começar a enxergar isso, também começar a contribuir, começar a ajudar as pessoas a abrirem os olhos delas também. Então, quando você começa a vivenciar esse mundo, você começa a ver, peraí, de novo medo? De novo essa pressão? De novo esse estresse? Porque bioquimicamente, quando a gente fica num movimento de pressão, principalmente primitivo, você começa a emitir cortisol, o hormônio do estresse. E aí, consequentemente, com cortisol na sua circulação sanguínea, nas suas células, cromossomos, DNA, genes, você começa a ficar cada vez ativando determinados aspectos do sistema nervoso. Então, por exemplo, você sai do seu sistema nervoso autônomo parasimpático para o sistema nervoso simpático. O que isso vai reverberar dentro de você? Você vai sair, vamos pensar, de um corpo cada vez mais paciente, calmo, para um corpo que é preparado para fuga, vamos dizer assim. Então, você vai ver que a sua pupila dos seus olhos vai dilatar. Você vai perceber que pode ter formigamento, ou mesmo suar nas extremidades dos seus dedos, das suas mãos, como dos seus pés. Você vai sentir, por exemplo, uma aceleração cardíaca. Isso não tem a ver apenas com a parte física, tem a ver com a parte espiritual, tá? Se você for no médico, e a gente fala hoje da medicina, mas a gente fala muito aqui na alquimia da mente das antigas civilizações, as antigas civilizações são menosprezadas no que nós chamamos hoje de ciência. A ciência hoje é materialista. Ela não acredita em consciência. Por isso que não é ciência. Porque a ciência, na verdade, ela é tentativa e erro. Até o conceito da ciência hoje está errado. Se existe uma só verdade, a ciência hoje se transformou numa religião. transformada no que nós chamamos de cientismo. Muito cuidado com isso. Por isso que a gente sempre fala, quando você entra no mundo das infinitas possibilidades, você começa a enxergar o todo. E você se torna humilde. Ou seja, eu não sei de tudo, mas eu estou aprendendo. Se alguém se fala, não, eu sei de tudo, cuidado com essa pessoa que ela não vai ajudar você. Ela vai falar a verdade dele, ao invés de a verdade, que seria o conceito do universo, da lei natural. Por isso que eu estou falando para você. Às vezes, até mesmo a procura de ajuda nesse aspecto, de pressão, de procurar ajuda, eu estou com taquicardia, muitas vezes, na verdade, tem a ver com o seu crescimento espiritual. Outra coisa que vai acontecer, você vai ter dificuldades na sua digestão. Então, você vai começar, você vai sentir o fígado, vai sentir o estômago, aí às vezes você vai usar as receitas que você sempre usou, medicamentos, remédios, aí vai forçar ainda, vai ficar pior, porque você não sabe a origem. Mas tem uma origem, o quê? É uma pressão, né? É esse estresse que foi condicionado no seu aspecto de sobrevivência. Tudo tem uma causa. A partir do momento que você acha uma causa, você tem a consequência, o efeito. Por isso que o karma, às vezes, as pessoas, elas deturpam o conceito do karma, achando que o karma é negativo. O karma é só para você representar que existe uma causa e um efeito, acabou. A partir do momento que você acha a causa, aquilo desapareceu. É let it go, em inglês, né? Deixa ir, é deixar ir quando a gente fala na física quântica. Deixa ir o que precisa ir, ao invés de ficar forçando, né? Então, esse aspecto, por exemplo, da pressão de você compreender. Olha que legal, eu te falei para você entender o seu corpo e através do entendimento do seu corpo, você entende a sua mente, você entende o seu espírito, né? O segundo aspecto que você vai sentir em relação, por exemplo, essa loucura, né? Então, você ficar calma, principalmente sob pressão, é você entender. Se eu tenho essas inteligências, elas já nasceram comigo. Elas não vão acontecer. Então, você não precisa de uma aprovação externa para você fazer aquilo que você precisa fazer. Mas você foi programada, na escola, na família. A gente fala dos sistemas de crenças. Sistema de crença familiar, sistema de crença religioso, sistema de crenças político, sistema de crenças político-partidária, sistema de crença em relação a grupos sociais, grupos de minoria, que o pessoal está cada vez mais colocando aí em pauta, né? Mas, na verdade, ao invés de nós nos aproximarmos, nós estamos nos dividindo. Então, ou seja, quem está criando sabe que, na verdade, está dividindo a humanidade. De novo, a gente precisa se somar, não se dividir. Então, presta atenção nisso também. Olha como isso é importante. Olha que, na verdade, muitas vezes, essa pressão que você está recebendo não é a ver com você. É algo que você está recebendo. Mas, se você, agora que entra o conceito da maestria, o terceiro aspecto que eu quero falar para você, se você não exercitar esse aspecto, se você não escolher os pensamentos que você quer assimilar, as emoções que você quer assimilar, as atitudes que você quer assimilar, então, reprogramando tudo, através da repetição, diariamente, não é, eu vou dizer que é fácil, porque é tudo uma rotina. Basicamente, é um ritual. E todos esses rituais somados vão te levar de um aspecto A para um aspecto B. Ou seja, você vai aumentar seu nível de consciência, você vai entender os aspectos espirituais, energéticos, eletromagnéticos, quânticos dessa transformação, e, consequentemente, os seus resultados vão chegar. Mas, ao invés de você ser controlado pela Matrix, pela loucura, sempre pelo medo, pela sobrevivência, pela escassez, escassez de recursos minerais, escassez de tudo, você começa a ver, peraí, tem uma narrativa aí, existe algo diferente, e as pessoas não estão enxergando aquilo que a gente está enxergando. Por isso que você sente, muitas vezes, quando você está sob pressão, que você consegue enxergar coisas que as outras pessoas ao seu redor não enxergam. Por que você se sente frustrado, frustrado? Não faz sentido para você? Muitas vezes, agora, nesse instante, que você está me escutando, me ouvindo, me assistindo, me sentindo, você fala, caramba, peraí, eu já não compreendo mais esse mundo tal como nós estamos vivendo, porque não faz sentido a maneira que nós estamos vivenciando. Nós precisamos estar num outro nível. E é por isso que, na verdade, eu faço o convite para você. Convide outras pessoas para também conseguir ver esse mundo no qual você também enxerga. E se você quer uma ajuda nossa, clica no primeiro link da descrição, que a gente tem um treinamento especial feito para você para ajudar em relação a esse trabalho, em relação a você entender essa pressão, em relação a essa calmaria que você precisa ter, tá bom? Basta clicar no primeiro link aqui no vídeo, no podcast, que você vai saber mais sobre esse treinamento que foi feito especialmente para pessoas que, na verdade, desejam dar um salto quântico, desejam dar o próximo passo em relação a essa busca espiritual e energética, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Tchau! Tchau!